Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área aqui novamente trazendo mais um game, vou começar uma série aqui Esse game aqui se chama 198680X, vou chamar assim, eu sei que não é assim, mas só que ele não tem opção em português, ok? Então vamos lá, desculpem aí, mas meu inglês não é tão bom, então provavelmente algumas coisas vão faltar Tava lendo sobre esse jogo, é sobre a vida de um rapaz chamado Kid E ele descobre o mundo, sem dizer assim, dos fliperama, então a gente passa por 5 cenários durante o game Dos jogos antigos de 1980, né? 1980 A época dos fliperama, tá vendo? O estilo é bem arcade mesmo Ok, temos o Rebelo e o metrô Põe fechado Ok Vamos começar então com Bini Hurt Bini Hurt Bini Hurt Quase isso Ok, a gente já desce do trem aqui Vou baixar aqui o volume um pouco Opa, soco, 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 soco Pulo Ok Ah tá É isso que eu queria dele, tem esse Ele não corre Não corre, só pula e soco Pula e soco Nesse jogo assim É nossa, e não tá frente na tela, né? Ó Toma Toma Opa, pula galinha Ui epa Chegou Eita Eita Só pula e soco Só pula e soco Não bate Toma Toma De cabelo azul Eita Beleza Pegava o jogo aí Eita Beleza Onde a continuidade Será? Vai 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 dá pra sentir o peso do Valkyrie vai vai disse que é animal é que ele gostei que isso que é isso que eu vou a morte vai 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 da no volta só avança gancho o Eu sei que esse grananha não trabalha, mas não deu não. Essas portas aqui também não dá pra interagir com elas. Tá vendo como meu avô não chama muito a tela? Opa, pegamos o cara da moto aí. Não, tá acabando o telefone, cadê? Dinheiro? O cara só não gasta, cê viu? Vou pegar um soco desse aqui. Eita! Ok, toma! Levanta pra cair. Opa, parece que ele era um soco ali. Um bastão. Beleza! Energia é isso, cara. Fique show! Toma! 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 Tchau! Tchau! Tchau tchau! Ah, não vai em mim, hein? Não vai Go Não Merch Que isso? Ah, que louco, cara, esse aqui vai... Achei a voz do... Falta o poder aqui, cara Sai aqui Eu acho que ia ter cedo Que esse cara aqui, cara? O que é esse cara aqui? Eu acho que ia ter cedo O que é esse cara aqui? Eita, pancadaria comeu solto ali hein, não é? Acho que isso aqui é só o epílogo do game, cara. Agora, o protagonista do game, acho que esse aqui vai mostrar agora. Hi Big Studios, é um estúdio independente. Aí ó, Kid, esse garoto aí. Ah, ok. E aí, eu estava, em minha sala, como toda noite. Estava no quarto toda noite. Countando as luzes da avenida, como assim. E aí, os caras abaixo chegariam na cidade. Mas eu, eu ainda ia estar aqui. Estou aqui. Estou em um suburbia dormindo. Trancado nesse subúbio Como eu pensei isso As vezes coisas extraordinárias podem acontecer se você apenas deixar Vamos lá Kiddy Mas eu queria falar nesse game que é bem bacana Impulgante Esse game retrata os jogos antigos Criado por Tobias, Daniel, Victor e Daniel Daniel Eri Gatos por Tim, Alexis, Kakarini e Motocross Que não bonito Ok Walter Angel com o Riccardo Música, parabéns, desenvolvido Música, Quintal Maya Turtol, como Kiddy Que é o protagonista da série Um garotinho que mora na Sorulubia Ok Tá amanhecendo o dia Tá ele ali Manandrão Legal esse lugar também Bem-vindo a Suburban Do outro lado da cidade O que você vê por aqui Meu primeiro amigo Cober Ficou minha primeira bicicleta Ficou minha primeiro amores E descobri que não dura sempre Aqui eu consegui minha primeira bicicleta Minha primeira bicicleta Essa é a localidade que eu cresci E cresci Um lugar que eu amei Um lugar que eu amei E pesquiso Píxia I remember walking around these blocks for hours Just waiting for something to happen I knew I needed to move forward But every day felt like I was on a road to nowhere The same office buildings and cheap restaurants The grocery store, the laundromat And the video rental place Where dad used to take me on the weekends He'd be looking for classics Well I was more into superheroes Oh man, we could go on forever But then, we didn't go there anymore It was no big deal Okay Yeah, talk a little bit about the city He grew up and stuff These days, I guess I was just looking for anything That could make my heart skip a beat again And that was when I found it And now he said that he found something The factory was built long before I was born But had been shut down and abandoned for as long as I could remember Mom used to tell me to stay away from there But there was something down that pitch black alley that caught my eye He said that this factory was closed for a long time And that his mother told him to stay away from this place It took all the guts I had to go down the stairs Oh The basement air was thick with cigarette smoke and 10.000 volts of energy He discovered the fliperama And in the midst of this electric haze stood an army of high-tech creatures With their huge crystal clear screens flashing before my eyes He said that he felt the smell of a cigar and the strong lights And before I had seen video games And before I had seen the swords That even brought home one black and white model when I was really young But this was something else Something you could not take home with you You couldn't get hang out In this place there was definitely no hangout for children In front of these machines stood some of the coolest uncool people I had ever seen They were the freaks, the geeks, the misfits, the outcasts The real rebels Part of something the outside world could not understand Or even knew existed These guys were all playing trance-like, totally absorbed As if they experienced something from another dimension Maybe I could be one of them Ok Ele disse que ali tem todo tipo de pessoas, aberrações, nerds, kikis Ele não é um lugar pra criança Ele vai encontrar algo bom ali Legal, o que que é isso? Ah, out of the world, fora do mundo Não, não é mundo não É mundo, eu acho que é Não, a boite Acho que é jogo de navinha, cara É, isso mesmo Se prepare, está junto Olha, ele carrega o tiro Ah, eu nunca fui bom nesse tipo de jogo aqui, não, cara O que que é isso? Vamos aumentar a velocidade Olha, o que que é isso, galera? Pessoal, desculpa aí, foi minha esposa que me ligou Eu tive que atender, era importante Ah, vamos continuar então Cara, olha o score que a gente tem que bater, mano Tava olhando aqui como conversava com ela Olha o score em alto, cara Ah, tá aí, esse tipo de meta aqui é uma beleza Ok Ok Vamos até o final Tudo bom Oh, cara, olha o que é isso Ah, olha o que é isso A gente não desviou ele, tá na alça Aqui a gente não vai jogar, ele passa que ele não destrói A gente não destrói não Caramba, esse jogo aqui é bem desafiado Caramba Vamos lá Vamos lá Opa 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 Ah, vencemos Laser Ok Caraca Opa Legal esse laser aqui É uma monta surta Ó Tem um sanguinho aqui de recuperar os danos Sangue não né Que é um robô Não pode encostar tanto, olha Beleza Beleza Como é? Ah, é legal Tem uns inimigos que droga um pouquinho de negócio aqui Não pode encostar Não pode encostar tanto Não pode encostar tanto O legal é que o comand O 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